Todas as pessoas que entram no terminal, a gente precisa cadastrar todos os documentos, a gente busca colocar todas as informações, todos os documentos, identidade, CPF, foto, data de nascimento, quando são terceiros, o contrato que nós temos com esses terceiros, controla também a ASO de funcionários, se tiver com a ASO vencida, já não entra no terminal, se tiver com algum treinamento de segurança vencido também, já não entra, já fica bloqueado o acesso, então ele auxilia bastante na gente nessa gestão desses documentos, do controle dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto